Louvado seja o nome do Senhor, levanta a mão e diga que eu te amo Senhor, eu te adoro Senhor, aleluia! Meu coração é teu, a ti tudo entreguei, venho te adorar meu Senhor e rei No santuário estou, minha alma limpa está, meu coração eu quero te adorar Peço a Senhor, faz de mim um adorador, pra te adorar Em santidade, em espírito, em verdade meu Senhor e é assim que eu quero te adorar E é assim que eu quero te adorar Meu coração é teu, a ti tudo entreguei, venho te adorar meu Senhor e rei No santuário estou, minha alma limpa está, meu coração eu quero te adorar Peço a Senhor, faz de mim um adorador, pra te adorar Em santidade, em espírito, em verdade meu Senhor e é assim que eu quero te adorar E é assim que eu quero te adorar A tua igreja, a tua igreja te adorar A tua igreja te adora neste dia, quem pode levantar a mão e adorar ao Senhor, adora igreja E é assim que eu quero te adorar E é assim que eu quero te adorar Que eu quero te adorar Amém, te adorar, Senhor